E aí, a pergunta do Arthur Entra pra C ou pra T No crime Mano, não vou negar que tem uma Porcentagem muito pequena Na nossa experiência Eu não tô falando da minha realidade, tô falando da nossa Você tá ligado, você tá ligado A gente acompanha muitos anos Vocês mais do que eu Outra geração se perder Também, mano Quando tu começou Cantar rap Eu tava começando ali Oito anos e tudo mais Eu tenho aquele boné lá Me roubaram, na verdade A minha parte eu faço Que eu comprei lá do Lá no Conique Do Marola Eu fui lá Tem até um texto que eu fiz dessa música Porque essa era a minha música Essa era a minha música, minha parte eu faço Aquilo ali, assim, morri ouvi Tava nem aí, mano Se entregava mesmo pra aquilo ali E assim Tem uma porcentagem, mano Que entra De fato, tá ao meu ver Por causa da necessidade, mano Você ligou? O cara entrou ali e tal, 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 tal Mano Agora grande, mas é pouco mesmo, mano Você ligou? Pouco mesmo Porque a mesma disposição Que o cara tem pra roubar E meter BO E a paciência que ele tem pra traficar Porque o cara tem que ter paciência Ele pode trabalhar e esperar o salário dele No fim do mês Ou ele... É, mano Ou ele pode, mano Fazer igual eu quando sair da semi, né, mano Din din sorvete no semáforo Na rua Vendendo tudo Café da manhã E fazer meu corre, mano Vou roubar a mais? Peraí, pô Tem uma gata ali, pô Tá grávida Peraí, mano Tem um negócio Pô, Deus tocou meu coração Peraí, será que vale a pena? Não sei Mas como eu sou um cara Que sou curioso, mano No bagulho assim de tentar Já tentei Deu errado Já perdi meio mundo Não ganhei nada até aqui Peraí, deixa eu tentar fazer isso aqui E aí, mano De pouquinho Então tem gente que entra Mas a grande maioria escolhe, mano Porque a favela é a maior prova disso As pessoas ali A grande maioria Trabalhador e honesto, né, mano Mais um C Ravelzão Amare Que massa Rapaziada Rolou um, mano Da Manuela Lopes Ela mandou dezão E mandou só uma figurinha De salve É minha mãe, mano Ah, é? Era Manuela Era Manuela Satisfação, viu? Da Manuela Que casinha, hein, mano Casinha abençoada, viu? Meu Deus Cara, eu vou falar o seguinte Mãe Quando ela persevera Entendeu? E quando ela obtém o êxito Mano Eu fico imaginando assim Saca? A tua mãe Hoje em dia Quando ela olha pra você agora E olha tu com aquele Estereótipo Aquele bigode Estereótipo Ali Que, assim Pra nós é normal, né, mano? Pra nós é um estereótipo Normal, né? Entendeu? Pra nós é Pelo menos É comum É comum No meio, né? Da periferia Mas E ela olhar O que tu era Aquela época E olhar pra você hoje, mano Caramba Dona Manuela Parabéns É isso aí Eu que tenho que mandar o superchat pra ela Tá devendo Tá devendo O superchat seu pra ela Vai ser eternamente dívida Não tem pra onde Regulias Firmeza Você conheceu a sua esposa, né? Nesse sentido todo E como é que foi Que você foi Se encontrando, mano? Porque, assim É Muitas pessoas É Quando elas estão no crime Elas tem uma aptidão pra alguma coisa, mano Sim Né? Uns tem o poder de persuasão, né? Que é o O charlate É e tal O 7 e 1 Né, mano? Outro Outro vai ter uma aptidão Em outro dom Em alguma coisa E Deus é tão bom Que ele vai pegar aquilo que tu usava pro mal, mano Massa, mano Massa Tá ligado? E vai E vai fazer Vamos lá É que nem, ó Uma coisa que eu aprendi Deus não muda a personalidade Deus muda o caráter, mano Isso mesmo, mano Entendeu? Cara Aquela Acho que foi até você que me falou Não foi, não? Hum Não foi? Pô, a irmãzinha lá Que é a mulher que é fofoqueira Que ela fala muito Foi tudo, né? Sacou? Aqui na... Foi isso Aprendi com ele, mano A mulher A personalidade é aquela de falar muito Entendeu? Não que seja fofoqueira Mas que gosta de falar Ela vai se converter Ela vai continuar falando, mano Com certeza É dela, né? É dela, mano É a personalidade dela Agora O caráter é outra fita, mano É a personalidade herói Ainda Tá Hipp Obrigado.